O inimigo é invisível. O coronavírus está circulando e já fez vítimas fatais. E o número de infectados não para de crescer. Além do isolamento social, a higienização é muito importante nesse momento. E o cuidado com as mãos faz toda a diferença nesse momento. O infectologista Evaldo Stanislaw explica a importância da higiene e, claro, mostra como lavar as mãos corretamente. Água e sabão. Sabão líquido, que é aquele sabonete em barras, se for de uso coletivo, todo mundo se contamina nele. Então, sabonete líquido, água, você vai enxaguar sua mão, vai colocar o sabonete aqui e você vai esfregar uma mão sobre a outra, depois uma mão sobre a outra, aí depois você vai fazer isso aqui para pegar as partes dos dedos, depois você vira a outra parte dos dedos, aí você lava o polegar, lava o outro polegar, pontinhas do dedo na palma da mão, pontinha do dedo na outra palma da mão, lava os punhos, enxágua e enxuga no papel toalha. Acabou. Simples. Deve ser feito. As máscaras também são importantes, porém, devem ser utilizadas de forma correta. A máscara é recomendável para quem tem sintoma respiratório. Então, fora do hospital, na rua, no ambiente social, só usa a máscara quem está com sintoma. Quem não tem sintoma não precisa usar máscara. Dentro do hospital, os médicos, os pacientes que têm sintomas respiratórios, os acompanhantes devem usar a máscara. Quando estão atendendo e fora do atendimento, em situações muito específicas, como, por exemplo, em procedimentos, a gente usa uma máscara ainda mais forte, que é a N95. Quanto tempo a pessoa deve utilizar a máscara? Tem um prazo? Bom, se é para utilizar a máscara, tem que usar a máscara direito, né? Então, ela tem que cobrir o nariz e a boca. Ela não pode estar úmida. A gente não pode encostar nem na parte de dentro e nem na parte de fora da máscara. E não é para ficar colocando e tirando a máscara. Se pôs a máscara, fica. Porque se abaixar, ela contamina. Aí joga fora. E aí E aí E aí E aí E aí